Oi meninas e meninos! E aí, tudo bem com vocês? Então, quem ama o cenário do beleza, belezinha, já deixa um comentário aqui que eu quero saber. Hoje eu vim trazer um vídeo super legal, vou testar makes de maquiadoras. Por quê, gente? Vou testar a paleta da Michelle Palma, falar aqui pra vocês o que eu achei. E também da Lu Ferraz, que era maquiadora, né? Hoje em dia ela é blogueira, lança muito produtos maravilhosos para nós, empresária. Porém, vou testar tudo com vocês. Esses lançamentos tem também base da Dylos, que eu recebi. Na verdade, são esses três lançamentos, mas acho que vale o vídeo, né? Pela paleta, pela nossa paleta também de blush, contorno e iluminador. Então, espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu sei que vocês gostam de vídeo testando... Meu Deus do céu! Sei que vocês gostam de vídeo testando maquiagem, então já deixa seu like, muito, 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 muito like pra ajudar aí a engajar esse canal e crescer cada dia a mais. Quem sabe um dia eu chego um milhão, não é mesmo? Fazendo meu drama aqui. Não, mas é sério. Então deixa seu like aí pro YouTube entregar mais o canal. E não se esqueça de se inscrever. Se inscreve aqui se você tá assistindo. Olha aqui embaixo, vê se o seu botão tá vermelhinho. Se tiver vermelhinho, é porque você não é inscrita. Aí você cria uma conta ali e se inscreve rapidinho, beleza? Belezinha, então chega de papo e vamos lá testar essa make. Essas makes. Meu Deus, tô errando tudo. E eu não corto não, gente. Eu sigo o bairro, é isso mesmo. Sou assim. Então o primeiro produto que eu vou testar aí com vocês é a nova base da Dylos. Que é essa base aqui. Baixei um pouco a luz pra vocês conseguirem ler, ó. Que é a base ultra cobertura mate, tá? Nova fórmula, sequinha e confortável. Longa duração por até 8 horas, tá? Ó, ela vem aqui numa bisnaguinha. Ela vem exatamente 28ml, tá? Vem 2ml menos que as bases normais. E ela é uma base vegana, diz aqui. FPS, ó a textura, vamos ver. FPS 15, ó. Essa cor é D5 médio. Eu acho que é escura para mim. Ó, uma textura mais grossa, cremosa. Não é tão líquida, sabe? Mas não é aquele grosso muito pesado. Ó, as outras cores achei bonitas, tá? Essa aqui é a D4, clara. E a do meio é a D3, clara. Ou é o contrário, não? É, ó, a D4 é mais clara que a D3. Achei os tons bons esses três que eles me mandaram para maquiar e tudo mais. Aqui na embalagem fala que ela é livre de parabenos e sem óleo, com ácido hialurônico resistente à água e, como eu falei, ultra, né? Cobertura ultra, acredito que é power. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma gotinha aqui da base e vou ver se sai óleo no final do vídeo. Mostro aqui para vocês como é que está essa gotinha, tá? Pra gente ver se realmente ela não tem óleo. Então, ó, para as peles que é mais oleosas, né, parece ser interessante, vou aplicar aqui uma quantidade generosa dessa base. Isso não vai ficar escura. Ai, peguei a cor errada. Tira, tira tudo. Deu, agora eu peguei a cor certa. Colocar de novo. E eu tô só com um hidratante fininho por baixo, tá? Vou pegar essa quantidade, porque como ela diz que é ultra e é mate, às vezes eu pego muito ruim de espalhar, né? Então, vou espalhar primeiro essa quantidade aqui em todo o meu rosto. Espalha, 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 espalha. Aí, ó, base espalhada. Eu achei ela, a quantidade que eu peguei que foi bem pequena, rendeu. Eu deixei aqui pra vocês conseguirem ver a cobertura, ó. Achei uma cobertura média, digamos assim. Deixa eu baixar um pouco a luz. Que eu sei que vocês gostam de ver a textura da pele. Se espalhou fácil, ela não secou tanto. Não sei se é por causa do hidratante que eu tô, que é um pouco potente embaixo. Ela não secou tanto que eu quero dizer que conforme vai espalhando essas bases mega mates, elas secam muito rápido e vai oxidando. Não senti tanto isso. A cobertura eu não achei ultra. Eu acho, tipo, a da boca rosa mais reboco do que essa. E, primeira impressão, achei boa. Não amei. Porque eu posso dizer, às vezes, quando eu amo a base já de primeira, eu já sei, né? Não, não foi uma base que eu amei, não. Eu acho que é da boca rosa. Eu gosto mais que essa. Eu tô dando como parâmetro a da boca rosa, porque eu sei que muita gente já testou a da boca rosa. Ela é uma base mate de alta cobertura. Então, eu tô meio que comparando com ela por conta das características, tá? Mas ela constrói camadas, fácil de espalhar, tá? Vou terminar de espalhar aqui essa outra camada, que daí ela fica com uma cobertura um pouco maior, ó. E aí, vamos ver da transferência, flash e água. Foto com o celular. Vou deixar aqui. Não estourou nada. Ela passou na aprovação do celular. Aliás, ficou muito bonita, né? Olha, não ficou nada esbranquiçada. Agora, vamos para a transferência, tá? Vou vir com o celular, porque eu sei que vocês gostam de ver mais do que no papel. Eu também acho, né? Fica melhor. Tudo bem que eu não uso base assim. Eu sempre selo. Mas vamos ver se ela transfere muito molhada, ó. Tcharana, né? Pra ser mate, né? Eu não tô sentindo ela mate, não. Ela demora um pouco pra secar. Ó. Transferiu super pouco. Tá vendo aqui, ó? Meu rosto marcado, ó. Bem pouquinho, bem ok nesse teste também. Agora, vamos para o teste da água. Vou passar nesse outro lado. Ela promete, né, gente? Essa é o quê? Resistente à água ali na embalagem. Vou pegar essa água aqui da Profuse. Eu só não posso passar no meu olho, porque ela arde. Ai, ai, bora lá. Hum. Hum, botei bastante a água, ó. A água aqui tá clarinha, ó. Tá? Acho que dá pra ver. Não abriu de derreter. A água realmente, tipo, fez uma película. Deixa eu passar assim, pra ver como é que vai ser. Ó. Saiu um pouquinho da cor dela, mas só a cor. Bem resistente a primeiro ponto. Eu sei que vocês gostam que testem mais horas a base e tudo mais. Vou dando esses feedbacks pra vocês lá no meu Instagram, tá, gente? Aqui é o primeiro teste, mas eu já gosto de fazer. Não é resenha. É o primeiro teste, mas já é um teste bem completo, que eu já deixo minha primeira impressão. Ó, a primeira impressão tá ok. Não amei, mas também parece ser uma base bem legal. Enfim, vou comentando mais se vocês quiserem sobre essa base. Agora vamos pros próximos produtos desse vídeo. Passei um corretivo aqui com a pele úmida mesmo. Eu vou testar os próximos produtos. O corretivo que eu usei é esse aqui da Nath, que é o Vanilla, em pastinha, que eu amo, que cobre muito a olheira. Amanda, é melhor que o da Nath Capelo? É, a textura dele é um pouco melhor. Mas, gente, ele é bem mais caro e vem em bem menos quantidade. Imagina dando esse feedback aí pra vocês, tá? Aí, o próximo produto, que é cremoso, é o lançamento da Lu Ferraz, que são essas duas paletas aqui. Ela me mandou. Muito obrigada, Lu. Que é a paleta Essential Cream Color, tá? É de contorno, blush e iluminador. Tem a cor 01 e a cor 02 da paleta. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a 01, ó, que tem tons mais claros, e a 02, tons mais escuros, tá? Ela tem um tom de iluminador, que é o último, do meio é o blush, ó. Um é mais rosado, queimado, outro é coral. E o contorno, um é mais quente, outro continua sendo quente, mas é mais escuro, tipo, mais chocolate, sabe, ó? Aqui, acho que dá pra ver bem a paleta, ó. Eu já enfiei o dedo aqui e é bem cremoso. Vou fazer swatch pra vocês. De primeira, eu achei que eles vêm bem compactados, tipo, tem que estragar bem o dedo pra sair, tá? O iluminador, não. Olha só isso. A textura do iluminador, tá? É bem mais cremosa. Ó, vou passar aqui pra vocês conseguirem. Não tem glitter, ó, mas ele é bem glow. E ó, o blush e o contorno, tá? Eu achei esse tom aqui de contorno muito camurça no dedo. Não sei se eu vou gostar na pele. Mas, gente, né, na pele é outras coisas. Fazer esse outro swatch aqui. Esse aqui é indicado pra morenas, peles negras, pra tons de peles mais escuros, ó. Eu já gostaria de um laranja um pouco diferente, sabe? Mas, enfim, dando meu feedback. Adorei o tom de contorno. E gostei muito do tom do iluminador, tá? O blush eu não gostei tanto dessa paleta. Foi o contrário, no caso. Se eu pudesse trocar ali, colocar esse blush, de repente um pouco mais escuro, pra pele mais escura. Um amor, assim. E daí colocar... Que tem um blush cremoso muito bom. E trocar o contorno até... Eu que tenho pele clara, preferi aquele ali. Eu vou fazer uma comparação com esse, que eu amo o tom. Eu acho ele muito bom, muito versátil. Tanto pra pele clara. Enfim, olha só. Ele não fica nem laranja e nem cinza demais com os da Lu Ferraz, tá? O da Nars com o da Lu Ferraz. Acho que vocês conseguem ver a diferença. Até parece ser frio demais, mas ele fica muito bom na pele. Esses outros dois eu achei um... Mas como eu falei, eu achei um pouco laranja aqui no dedo. Vamos ver no rosto. Então eu vou começar pelo blush, ó, da paleta 01, tá? Que é um blush mais rosado. A paleta, gente, a embalagem é muito linda. É bem forte, assim. Tem um espelho aqui, o que eu gosto. Ó, vou pegar com um pincelzinho assim. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou aplicar dando batidinhas. Bem pigmentado, fácil de esfumar aquele pigmentado translúcido que tu esfuma com facilidade, sabe? Ó, lindo. E tá super em alta. Quem gosta? Vocês aí preferem blush em creme, que tá super em alta. Várias marcas estão lançando, né? Ou vocês preferem o blush tradicional em pó e tudo mais? Comentem aqui embaixo. Ó, gostei. Achei o tom dele lindo. Eu vou aplicar o coral desse outro lado pra vocês conseguirem ver, tá? Por mais que é um tom pra peles mais escuras, eu vou testar aqui também, ó. Ó, não é uma cor que me agrada muito. E eu sei que em peles um pouco mais escuras ele deve ficar um tom, tipo, lindo, sabe? De coral. Mas eu achei ele... não sei. Não curti tanto. Você vendo aí, qual a sua opinião? Agora vamos pros contornos. Eu vou testar também os dois pra vocês conseguirem ver a diferença. Ó, vou vir com esse contorno aqui. Vou aplicar, ó, e já vou esfumar. Bem pigmentado. Olha! E fácil, fácil de esfumar. Como sempre, eu sou um papel, tudo pigmenta muito em mim. Então eu vou ter que voltar com um pincelzinho, ó. Pincelzinho, nova, esponjinha, dando batidinhas. É, realmente, eu achei um pouco fundo laranja demais. Laranja, avermelhado, um pouco quente demais, sabe? Muito bronzer do que contorno. Mais bronzer do que contorno. Bronzer ele é mais quente. Contorno é pra devolver a sombra um pouco mais frio, geralmente, né? Não que é cinza, porque eu também não gosto porque não é crosa cinza. Mas enfim. Ó, vou vir com esse outro aqui. Desse lado. Amanda, tá com o mesmo pincel. Tomar o produto já saiu quase todo do outro lado. Ó, prefiro esse tom do que esse aqui, que fica mais... Não sei, prefiro o escuro aqui, ó. Esfumar bem ele. Trazer aqui pras têmporas. Tô com uma espinha na testa que tá doendo. Ó, vou voltar aqui dando umas batidinhas. Mesma coisa que eu fiz do outro lado. Aí, ó. Prefiro o contorno desse e o blush desse. Se isso desse pra juntar, porque aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ao mesmo tempo, achei um pouco laranja demais pro meu gosto, pessoal, tá? Vamos lá. Aí, eu vou... Ai, meu Deus. Eu vou vir com esse iluminador que parece que tá tudo. Sério, a formulação desse iluminador é que a lua arrasou demais. Vou pegar aqui com um pincelzinho pra ver como que é. Eu sei que com os dedinhos, às vezes, funciona melhor. Gente, ele derrete. Olha isso. Derrete mesmo. Se esfuma bem também, ó. Mas que eu peguei muito. Olha o glow disso aqui. Meu Deus. Chocada. Amei. Voltar aqui com o pincel sujo do contorno. Eu amei o iluminador. Amei. Vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado, ó. Vou aplicar no narizinho, um pouquinho no queixinho. Na boca e no queixinho. Esse lado eu nem vou aplicar o outro, porque o outro vai ficar muito escuro pra mim. Deixa eu filmar a textura da pele com o celular, que eu sei que vocês gostam de ver. Peraí que a minha câmera tá embaçada. Olhem só a textura da pele. Contorno, blush. Contorno, blush. Nessa câmera aqui do iPhone, tá melhor o blush. Tá um coral bem bonito. Contorno desse lado eu prefiro. Ó, desse fica um pouco mais laranja. O iluminador fica lindo a textura da pele. Olha, é muito bonito. E aproveitem pra ver a base também. Ó, achei que ela ficou bem bonita. Oxidou um pouquinho agora. Tô sentindo ela um pouco mais amarela. Mas, ó. A pele é essa. E aí? Eu sei que vocês estão gostando muito que eu mostre com o celular, porque fica um pouco diferente do que com a câmera, né? Mas essa câmera é bem real. Até demais. Vamos ver o próximo produto, que é a paleta da Michelle Palme. Então vou selar aqui e já volto. Voltei, ó. A pele matificada, o iluminador tá aqui babado. Sobrancelha também preenchida. E a paleta que eu vou testar agora é a paleta da Michelle Palme, ó. Ela tem um hot stamp preto com dourado. Na verdade, ele é dourado e não é preto, né? Que é a paleta Wish, tá? Ó. E aí, essa é as tonalidades. Eu achei coisa mais linda e super coringa, porque a gente tem sombras que dá pra usar como blush. Olha que lindo esse tom com iluminador, que é um tom mais dourado, ó. Um swatch aqui pra vocês conseguirem ver. Sombra é branquinha. Quem é maquiadora é Mara. Olha, bem pigmentada. E aí a gente tem várias, ó. Tons de marrom claro, escuro, quente. A gente tem cores, ó. Bordô e tem também tons coloridos. Então, eu achei as cores. Por mais que são vibrantes, tem cores neutras nas estrevidades da paleta, ó. E também tem cores vibrantes, que é muito legal pra gente que é maquiador. O que eu senti? Que são sombras bem secas, tá? Elas não são macias. Elas são bem secas. O que eu gosto também, ó. Pigmentada, ó. Tô fazendo swatch. Vou pegar esse marrom aqui, que é o chocolate. Olha que bonita, né? Ela é made in... Deixa eu ver de onde é que ela é produzida, gente. Produzido por GCC... LTA. Hum, tá, gente. Deve ser na China. Índice Tóquio. Com a Índice Tóquio, eu acredito que seja, né? Os produtos da Índice Tóquio. Tem vários produtos que eu gosto muito deles. Enfim, então bora lá testar. Qualidades de paleta gringa aqui no Brasil. Eu vou começar pela sombra branca, que eu quero testar essa branquitude dessa sombra, tá? Então eu vou pegar ela aqui com o pincel que eu costumo pegar a sombra branca, ó, mas achatado. E aí eu vou vir em cima do meu corretivo soltando, dando batidinhas, ó. Vou pigmentar ela aqui. Olha, tá pigmentando bem. Que sombra branca a gente sabe, né? Que nem sempre pigmenta tão bem. Ó, mas pegando bastante produto e pigmentando ela, que sombra branca se usa assim, o negócio tá potente. Olha, potente, né? Gostei. Vou vir do outro lado aqui e fazer a mesma coisa, ó. E vou dar batidinhas, ó. Que não adianta eu querer aplicar a sombra branca e esfumar ela, dela não ficar branca, sabe? Tem técnica também. Sobre esfarelar. Esfarelou um pouco e também aqui na embalagem, ó. Vocês vão conseguir ver que eu peguei sombra, tá? Mas pigmentou bem, gostei. Bem sequinha, assim. Não é veludada demais e nem seca demais. Boa, boa a textura, gente. Vamos para as cintilantes. Eu vou usar essa rosada aqui no meio. Eu quero ver como que ela fica. Vamos lá. Vou aplicar aqui, ó. Ela não... Ih, já deu ruim. Ela não tem muita aderência. É aquela sombra cintilante que não é... É aquela textura, ó. Que pega mais no dedo. Na pele ela pega, mas só em cima do corretivo. Ela não é macia o suficiente para entrar em cima de uma alpaca, sabe? É, não vai entrar. Já mostro de perto para vocês conseguirem ver. Olha aqui, ó. Ela faz uma marcação ali entre a branca, sabe? Eu vou ver aqui para dar uma esfumada, ó. Mas ela não é aquela sombra cintilante que é fácil de esfumar ou que é um macio. Ela é meia... Tem paletas que tem essa textura aqui. O cintilante, ele não é um cintilante macio, sabe? Ó, ele é macio de cintilante, mas ao mesmo tempo... Acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, tá? Ó, não tá pegando. Tá ficando essa divisão aqui, ó. Enorme entre o branco. Deixa eu tentar vir com o branco aqui para dar umas batidinhas. Ó, não dá certo. Fica essa meleca que tá aqui. Como que eu vou consertar isso? Ó, vou explicar. Vou pegar um cintilante que seja macio. Tá, é um iluminador solto, mas tem sombra que tem essa textura. Pego aqui, ó. E aí eu aplico. Ele pega em cima do opaco, ó. Tá vendo? Ele pega em cima do opaco. É a textura. Então eu vou dar batidinhas. Ó, já pegou. Tá vendo? Ó, pra tentar fazer o degradê aqui entre as duas. Tá, ficou essa meleca aqui que vai dar certo, vocês sabem. Vou vir com o tom lã, que é esse aqui, pra ver se dá pra usar como blush. Vamos ver aqui, ó. Vou aplicar ele e vou dar uma esfumada. Ó. Funciona. Minha pele tá meio manchada. Ele até, ele é pigmentar. Ó, ele é lustroso, mas quando vira, ele tem bastante pigmento de cor, então ele mancha um pouco. Na minha pele, pelo menos, não vai funcionar esse tom como blush, sabe? Por conta disso. Vou ter que dar uma esfumada aqui, ó. Com a esponja. Eu vou voltar um pouco o contorno aqui, ó. Passar desse outro lado pra ficar meio igual, né? Enfim, gente. Não é a textura... Esses três cintilantes aqui não é a textura de cintilante que eu mais gosto. Não tem uma fácil aderência. Agora vamos pros opacos, que são os marrons, que importam muito, que eu achei bem interessante pra quem é maquiadora. Então eu vou começar por esse tom aqui, ó. Que é o tomzinho mais claro, que é o caramelo. Vou pegar ele e vou aplicar aqui no meu cantinho externo. Eu tô com cintilante ali no meio, então eu tô com medo de abrir buraco. Espero que não. Ó, bem caramelo. Um tom lindo pra fazer construção de côncavo. As cores, realmente, Michelle Palma arrasou na seleção das cores opacas. Eu acho que, assim, dá cintilantes também. Achei bem legal a seleção de cores, só a textura, como eu falei. E a Michelle Palma, gente, é uma maquiadora super anunada. Tá há anos aí no mercado. Meu Deus, eu sou fã zaça do trabalho dela. Ó, sumei aqui. Achei fácil de sumar. Ó, ficou bem difuso. Eu peguei bastante produto, fácil de sumar, opaca, bem pigmentada. Agora, vamos ver se vai construir camada, que eu vou vir com o segundo tom. O segundo tom que eu vou usar vai ser esse aqui, que é o Mocha, tá? Tipo, fazer o degradê mesmo. Vou pegar ele com um pincel menor e vou adicionar aqui no meu canto externo, ó. Ela esfarela um pouco, porque aqui caiu, ó. Mas ela tá pigmentando e não tá abrindo buraco. A opaca, uma em cima da outra, tá funcionando, ó, tá? Então, vou aplicar aqui e aí vou dar batidinhas pra cima do cintilante. Deixa eu varrer aqui o que caiu. Vou voltar com um tom mais claro pra dar acabamento. E agora, por último, com um tom mais escuro, tá? Que é o chocolate, que eu achei ele lindo. Aí eu vou vir aqui, ó, no cantinho externo. Ó, pigmentou. E vou dar batidinhas, tá? Vou dar batidinhas, batidinhas, batidinhas. E vou pigmentando com um pincel menor pra eu ter mais precisão de onde eu tô aplicando. Aí, ó, construiu. Construiu camada, tá? Não abriu buraco. São bem mates, mas elas não abriram buraco que... É quando a sombra é mancha. Tipo, as paletas da Ludurana, colorida. Tu vai tentando esfumar uma por cima da outra, vai abrindo buraco. Ela só funciona usando uma cor e esfumando em todo o olho, sabe? Não tentar construir. Mas ela não construiu tanto. Eu sinto que, de repente, se eu vier, ó, com a bruma, molhar um pouquinho aqui, só pra devolver a textura, tirar um pouco esse mate, ela vai pigmentar mais. Então, onde tiver mais corretivo. É também, tipo assim, nos cursos profissionais, eu sempre ensino que a gente tem que deixar, né, separar a maquiagem. Aqui é um, aqui é dois, aqui é três. Pra pó preta, sempre um pouco molhada, pra pigmentar mais a outra cor que você vai vir do que selar tudo e tentar ficar construindo camadas que podem abrir buraco, tá? Mas, assim, selando, fazendo dessa forma, eu achei que ela pigmentou, não tanto, mas ela pigmentou ok, ó, e tu pode ir pigmentando aos poucos também, o quanto você quiser, ó. Ela vai pegando e ela não vai abrindo buraco. Por mais que ela é seca, que eu gosto de sombra um pouco mais seca, assim, e pigmentada, ela é fácil de sumar, não manchou, enfim. É isso aí, que vocês estão conseguindo ver na câmera também, vocês conseguem tirar a conclusão de vocês. Achei que tá ficando um olho, ó, bem bonito e bem sumado, nada manchado. Vou trazer um pouquinho desse marrom pra cá e é isso aí. Colei os cílios aqui, ó, nem fiz mais nada no sumado. E vou passar só um gloss pra finalizar, ó. Pronto, ó, a make finalizada. E, olhem só, lembra que eu tinha colocado uma gotinha aqui no papel? Agora vocês conseguem ver, ó, o quanto tem de óleo aqui. Tem razoavelmente bastante na base. Ela não é oil free, não, porque a da boca rosa não sai nada de óleo, gente. Olha só, duas gotinhas ali, ó, como as bordinhas estão. Então já dando esse feedback aí, porque eu sei o quanto uma base bem seca pra pele oleosa, às vezes funciona muito bem. Então, enfim, gente, dando aí meu parâmetro, meu espetáculo. O que eu achei da paleta, se eu compraria novamente a paleta de sombra, eu achei o branco sensacional, mas acho que eu tenho que testar mais um pouco pra realmente falar pra vocês se eu compraria a paleta, tá? Porque as sombras opacas são pigmentadas, as cintilantes eu não gostei tanto da textura, como vocês viram, mas é um papo que precisa estar com a pele úmida ali pra ele pigmentar mais. Não abrir o buraco, mas enfim, eu sei que é uma paleta na casa de uns 170 reais, então já dando a minha opinião e vocês também viram ela em ação, tá? Durante o vídeo. O Dust tá aqui tocando o terror. E as paletas, vocês também acho que já conseguiram ver a minha opinião, eu achei que os iluminadores sensacionais, valem muito a pena, mas tanto o contorno, eu prefiro da paleta escura e o outro eu prefiro da paleta clara, que é o blush, então assim, eu ficaria naquela, sabe? Acho que eu prefiro comprar em um unitário, tipo o blush da LF Pro unitário, cremoso, se tivesse esse iluminador eu comprar o cremoso que eu tinha mais gostado e o contorno ficar com o contorno que eu gosto mais do fundo, tipo o da Nars ou enfim, do que às vezes ter a paleta e só usar um, tá? É isso aí, tá gente? Enfim, essa é a minha opinião, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo testando as makes, que eu tenha trago alguma make que você gostaria de ter visto aqui, né? Então quem tinha me pedido, Lu Ferraz e Michele Palma, deixa o seu like, quem não pediu também deixa aqui. Enfim, gente, é isso, agora eu vou lá, um mega beijo e até os próximos vídeos. Tchau!